Chegou ao Brasil Dorflex Ice Hot, uma linha inovadora contra a dor para todos os tipos de atletas. Para os atletas de alta performance, para os do dia ou da noite, para os da terra ou do ar. Os atletas de quarta-feira, os de casa, os do escritório, os da melhor idade e até para os atletas de primeira viagem. Dorflex Ice Hot, uma tecnologia inédita no país que une o frio que alivia e o calor que relaxa. Em quatro apresentações diferentes, Dorflex Ice Hot é para todos os tipos de atletas.